Eu vou mais cintar, calenturo, calenturo, ha, ha, eu sei, tu lhes diz, rebala, assim, todo mundo malha, geral, falha ou, ah, se controla, calcala, se controla, calcala, 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 calcala. Calcala, 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 calcala O que é isso? Vai, 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 vai Se coloca, se controla, se controla, se controla Vai de risada, agora me estenda junto Se controla, se controla, se controla Se controla, se controla, se controla Nada está no tom Van growthipo, van growthipo! Is two?